Eu queria agradecer a contenção do povo de vocês de terem participado conosco nessa mudança. A grande preocupação agora é a segurança das experiências que estão no mundo. Por exemplo, aqui tem janela, aqui tem uma participação das crianças que estão na real. Aqui tem alguns locais que são mais altos e que fica preocupado com as crianças passadas no caio. Então, a partir de agora, é perceber que alguns locais podem causar algum tipo de machucado, algum tipo de acidente e ter certeza que a gente vai ter vindo em cada um deles. Então, pense qual a preocupação por lá? Janela. Algum criança não pode ficar perto da janela, definitivamente não pode. Bom, então, em janelas, caso tenha criança, tem que ficar com a janela bem fechada ou um pouco aberto para que possa ter ventilação. Acho que nem estou brincando com o domingo, aqui a gente está colocando a ambulância, aqui a gente está trazendo a Defesa Civil, aqui a gente está colocando a União Pública para que tudo dê certo. Agora, atenção pessoal, por causa do filho nosso, por causa da pessoa nossa, é fundamental, por isso a Defesa Civil está aqui. Agradecer a todos vocês foi uma ação extremamente ousada. Por conta de sábado, sábado eu estive lá e fiquei assim, mais uma vez preocupado. e sancionou uma terceira vez e definiu tomar essa decisão. Foi uma decisão acertada, está todo mundo agora no local seguro, está todo mundo agora podendo começar uma vida nova, é isso que interessa a gente. Aqui ninguém fez favor para ninguém, aqui ninguém escolheu os amigos, aqui a gente lhe para mim que as pessoas estavam rígidas. A partir de agora viram as pessoas no aluguel especial, a partir de agora viram as pessoas, em breve, muito em breve, até o início do ano, acho que aqui vai estar bem provado, muito mais provado que agora. E é uma nova realidade. Então que a gente tem esse muito atenção com o dia a dia nosso, a gente tem muita compreensão, alguns problemas congelam, a gente vai estar aqui tentando mudar cada um, mas lembrar que só foi um projeto coletivo. É dividido por um, mas a gente tem a família, se em breve, serão um número muito maior que família. E aí as pessoas vão começar a ser um pouco mais diferentes. O governo municipal vai ficar aqui todo dia, então a Secretaria da Deputação vai dar plantão aqui, o governo social vai dar plantão aqui. Eu vou ficar aqui todos os dias, até que tudo seja solucionado. Agradecer a todos vocês, pedir a Deus assim que dê muita paz para que a gente possa caminhar e caminhar cada vez melhor, principalmente pensando nos filhos da gente. Tá bom? Um grande abraço. Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo, trabalho com a Defesa Civil. E trouxe aqui hoje para vocês um materialzinho para a gente fazer um bate-papo a respeito de segurança no lar.